Olá Sagitarianos, Sagitarianas do meu coração, sejam todos muito bem-vindos, vamos que vamos ver quais são as suas energias para setembro de 2020 aqui, tá? Para o seu mês de setembro. Para quem não me conhece, eu me chamo Lutomiches, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, venha participar conosco dessa energia incrível de autodesenvolvimento através do Tarot, tá bom? Para consultas particulares, acesse o meu telefone que fica aí no descritivo do vídeo, tá certo? E se você ainda não é inscrito, se inscreva. E vamos lembrar de deixar o like e o comentário, né? Não custa nada para você e ajuda bastante o canal. Uma forma de retribuição aí ao meu trabalho e eu fico muito feliz, tá certo? Nem que seja um oi Lulu, beijo Lulu, coraçãozinho, né? Quanto mais você comenta e curte os vídeos, o YouTube entende que o canal merece ser expandido, né? Então é uma forma aí de ajudar de fato, tá certo? Vamos lá então, Sagitário, ver qual que é a energia. E se você não é de Sagitário e está por aqui, seja bem-vindo também, tá certo? Aqui nós lemos energias e pode ser que se você sentiu vontade de assistir algo que não é do seu signo, que tem alguma mensagem aí para você, tá certo? Eu já estou toda, toda trabalhada nas letrinhas. Toda, toda trabalhada nas letrinhas. Vou trazer aqui uma mensagem das cartas do Enneagrama e também uma mensagem das constelações sistêmicas, tá certo? Vamos lá então, qual que é a energia central aqui para o mês de Sagitário? Nós temos o julgamento. Vamos ver o que o julgamento traz de mensagem, né? Vamos lá ver o que temos para o amor aqui, Sagitário. Vamos ver. A força, a sacerdotisa. Seis de paus, dez de espadas, nove de paus. Fugindo. Três de copas. Fugiu. Cavaleiro de ouro. Carreira e finanças. Vamos ver o que temos aqui, Sagitário. Uau, que delícia. Dez de ouro. Cinco de espadas. Pagem de ouro. Seis de copas. Oeremita. Cavaleiro de paus. Hum. Hum. E vamos ver aqui o que você precisa trabalhar na sua energia, né? Porque sim, esse é o mais importante que eu sugiro. Eu acho. Só opinião. O que você precisa trabalhar na sua energia. Sagitário. 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 Sagitário, né? Qual que é a energia central aqui? Nós temos o julgamento, tá? O julgamento me contando que é tempo de renascer, né? É tempo de renascer, de deixar pra trás todas as suas questões. Deixar as questões de infância. Fazer as pazes com a criança interior. Tá certo? Curar, de fato, as suas emoções aí. Trabalhar a autoaceitação. Tá certo? Nós temos aqui os amantes, a força, a justiça. Muito arcano maior aqui. Sete de ouros. O sol. Rei de ouros. Roda da fortuna. E rei de copas. Tá certo? O que eu sinto aqui? Existem questões kármicas, sim. Tá? Aprendizados aí. Mas esses aprendizados, né? Como é que a gente liberta uma questão kármica? Tá? Só vem o aprendizado, né? O que é karma? É aprender. Vamos aprender os atos, né? Que a gente teve. E melhorar. Entende? Isso aí é que é um aprendizado kármico. É assim que a gente liberta essa energia. Quando eu aprendo, eu liberto. Né? Eu sou um neném e tô engatinhando. Quando eu aprendo, eu ando. Né? É assim. Então, existe aqui um todo um aprendizado a respeito de quê? De autoaceitação. Autoaceitação. Pra que você possa se conhecer de fato e entender aquilo que ressoca a sua alma. Tá? Por quê? Porque muitas vezes você toma aí ações inconstantes ou então você vai com toda a vontade pra conquistar uma coisa e quando conquista, não quer mais. Entende? Então, é preciso curar as emoções porque tá na hora de fazer acontecer. Chegou a hora de mostrar seu valor e pra isso é importante o quê? Curar as emoções. Claro que tudo no seu tempo. E esse mês tá muito propício a você finalizar esse aprendizado. Finalizar o aprendizado quer dizer que já vai tá amadurecido? Quer dizer que você vai estar com a consciência já amadurecida. Agora é preciso tomar conta das ações pra que você de fato acabe de modificar essa energia. Tá certo? O que que temos aqui pro amor? Mentira. Antes de ler o amor, é aqui, ó. Sou alguém que não passa desapercebido, mesmo quando nem penso em fazer isso. Meu tom de voz é naturalmente alto. Muitas vezes acham que eu estou gritando ou brigando. Mas é o meu jeito natural de falar. Preciso ser forte para ser respeitado. Uma coisa, uma coisa já ajuda na outra aí, ó. Preciso ser forte para ser respeitado. Né? Eu digo sim para tudo que aconteceu. Aceitação. Eu digo sim, tá? Agora eu vejo que nada é por acaso. Né? Entendem? Então é preciso trabalhar a autoaceitação. Olha pra tudo. De maneira natural. Ó, coisa boa, coisa ruim, tudo natural. Acontece com todo mundo, tá? Não é só com você, não. E aí, aceitar esse processo pra entender. Ô, aqui que eu tenho que aprender. Né? Eu posso ser respeitado sendo gentil. Sendo, né? Porque a gente precisa tomar a palavra forte, né? Forte. Preciso ser forte. A ser forte não é ser agressivo, né? Eu posso ser extremamente forte, ou seja, capaz de enfrentar todo e qualquer desafio na minha vida, mas com muita amorosidade. Entende? O que que temos agora aqui pro amor, né? Agora sim, vamos falar de amor. Nós temos a força, a sacerdotisa, a seis de paus, dez de espadas, nove de paus, três de copas e cavaleiro de ouros. O que que eu sinto aqui? Pra quem está sozinho, sozinha, tá? Pra quem está sozinho, sozinha. Existe aqui uma pessoa que está entre amigos, né? E eu acho que essa mensagem ressoa lá com aquele, a última mensagem do seu admirador secreto. Eu sinto que existe aqui alguém que está entre amigos e que você nega. Essa pessoa tem sentimentos profundos por você, tá certo? Essa pessoa, ela de fato reconhece o seu valor, quer estar com você, porém muitas vezes ela já cansou de falar e ó, guarda pra ela. Ou então ela nunca disse. Mas é uma pessoa que você já sabe, já percebe. Essa pessoa é extremamente diferente do que você intenciona pro amor, tá certo? Mas essa pessoa não desiste não. Essa pessoa, ela não está disposta a desistir e ela vai aí te propor, de fato, um relacionamento, tá? E o que eu tenho a dizer sobre isso, tá gente? Às vezes é interessante a gente cultivar uma amizade com a pessoa. Porque às vezes a pessoa não traz, né, um desejo amoroso. Mas essa pessoa pode nos ensinar grandes coisas. A gente pode aprender muitas coisas, virar uma amizade genuína. Entende? Então é importante tirar essa marra, né? Ah, essa pessoa, eu atesto a pessoa porque assim, ela fica afim de mim. Então esquece que ela tá afim de você e cultiva uma amizade, né? Deixa claro pra ela que você quer uma amizade. Mas que você... Deixa claro, né? Não quer namoro. Entende? E deixa acontecer naturalmente. Deixa acontecer naturalmente. Essa pessoa, ela é muito honesta, muito correta e ela quer, de fato, um relacionamento sério com você, tá certo? Mas é livre-arbítrio, né? Não tô aqui dizendo pra ninguém aceitar. Tô dizendo, aceite a amizade, por quê? Porque eu sinto que é uma pessoa que tem muito a agregar na sua vida. Entende? Seja como amizade ou como relacionamento. Tá certo? E é um bom treino pra você treinar, é um bom treino pra você exercitar aí a libertação dos julgamentos, né? Porque quando a gente se liberta dos julgamentos, a gente aprende a ver o outro como ele é. E muitas vezes a gente se surpreende com a gente mesmo. Entende? Pra outras pessoas, existe alguém aqui que já foi amigo colorido de vocês aí, a coisa não deu muito certo, né? Mas essa pessoa também quer algo com você. Ela continua querendo, tá? Pra quem está num relacionamento, cuidado com traições, tá? Pode haver uma finalização aqui, por disse-me-disse de amizades. Pode haver aqui, ó, no disse-me-disse de amizades e haver aí um conflito na sua relação por conta disso. Pra outras pessoas, o reconhecimento do fim dessa relação. Que existe só amizade, não existe amor. Tá? Quero te contar que é isso. Então, pra algumas pessoas, né? São leituras gerais a data. O que que nós temos aqui pra carreira e finanças? O que que eu vejo aqui, tá? Pra quem está sem trabalhar. Pra quem está sem trabalhar, tá? É importante que você... É importante que você liberte, né? Essa... Essa sensação de derrota, né? E traga pra si a luz de que você pode encontrar algo aqui, tá? Existe uma... Pode estar existindo aí, fazendo surgir, né? Essa coisa do isolamento, muitas vezes de estar sem oportunidade. Pode estar fazendo surgir aí uma sensação de que você não é bom o suficiente, né? Que você não consegue em lugar nenhum pra trabalhar. Mas liberse dessa energia, tá certo? Cure aqui as suas emoções. Porque existe proposta aqui. Proposta de algum amigo. Existe aqui uma proposta que vai acender o seu coraçãozinho, tá certo? É aquela coisa, assim, que você adora fazer. Uma coisa de bastante movimento, tá certo? E é uma pessoa que você conhece aí desde infância, desde adolescência, desde faculdade, tá? Algum amigo, amiga, amigo seu, vem. Te ofertar aí essa... Essa... Uma proposta. E vem te trazer muita estabilidade, tá? A gente já abre aqui com 10 de ouros. Agora, liberte-se dessa energia, pra quê? Pra você não se sentir desmerecido, desmerecida, tá certo? Pra quem está trabalhando. Pra quem está trabalhando, cuidado com brigas de ego, tá? Existe aqui um período mais calmo esse mês, né? De não... De... Um período de mais calmaria, né? Que pode dar uma sensação de que a coisa não tá indo bem. Mas tá, calma, liberte essa energia, tá certo? Por quê? Porque logo no meio do mês já surge aí novas questões pra promover o seu negócio, ou o seu trabalho, ou até uma promoção aonde você trabalha. Tá certo? Que vem te trazer muita alegria. Então, é importante libertar esse medinho, tá? Não é porque muitas vezes a coisa dá uma estagnada que quer dizer que tá ruim. Às vezes é só um processo, né? Pra limpar uma energia, um medo que surge, pra que você possa avançar. Pra que você possa avançar. Então, existe aqui. E pra isso é o que é preciso o quê? Fazer lá o que eu falei na minha energia no comecinho. Curar a criança interior. Tá certo? Vamos ver aqui... Uma mensagem de site pra vocês. Pra Sagitário. Brilhe. Apenas brilhe. Porque é tempo de quê? De renascer. É tempo de renascer. Confio em você, porque você pode. Tá? Você pode brilhar. Tá certo? É isso, por favor? Então, é isso. Se você ressoou, deixe seu like, seu comentário. Um beijo grande no seu coração. Deixe seu like, seu comentário. Se quiser, compartilhe o vídeo, tá certo? E se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Um beijo no coração. Excelente mesmo. E até a próxima.